E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2022 que fala para a gente o seguinte, no circuito elétrico estão associadas quatro lâmpadas elétricas idênticas ABCD e considere a fonte de tensão V ideal. Comparando-se o brilho das lâmpadas, se a lâmpada A queimar de modo que não possa conduzir corrente elétrica, observa-se que, olha só gente, para a gente poder entender essa questão, vamos fazer uma análise da situação antes da lâmpada A queimar e depois que a lâmpada A queima. Vamos lá, de cara a gente precisa lembrar que a corrente vai sair do polo positivo, aí ela vai chegar nesse ponto aqui, ela vai passar por C e ter que passar também por A e B. E aí eles vão chegar nesses dois pontos. Só que aqui, o que acontece? Nesse trecho aqui, a corrente elétrica vê um caminho que não tem resistência e um caminho que tem resistência. Então, ela vai passar justamente pelo caminho que não tem resistência e a lâmpada D não vai funcionar. Então, a lâmpada D na primeira situação, ela está apagada. Beleza. Agora, depois que a lâmpada A queima, o que vai acontecer? A gente pode entender que essa parte do circuito, ela meio que deixa de existir, né? Não tem como passar corrente por aqui. Então, a corrente elétrica vai sair do polo positivo e aí ela só vai ter um caminho para percorrer. Por quê? Porque ela não tem como conduzir corrente elétrica pela parte de cima, porque a lâmpada A queimou. E ele fala que ela deixa, né? A lâmpada A não conduz mais corrente elétrica. Então, é como se tivesse um super buraco aqui. Daí, o que vai acontecer? A corrente vai passar por aqui e vai ter que descer, porque aqui tem um caminho de novo sem resistências, né? A corrente não é doida de subir e passar por um lugar que tem resistência. Então, a lâmpada D continua apagada. Ela não recebe corrente elétrica. A única lâmpada que continua funcionando é a lâmpada C. A lâmpada B, ela não recebe corrente elétrica, então ela também vai ficar apagada. O que a gente percebe? Quando A queima, quem sofre é a lâmpada B, que ela fica apagada dessa vez. E com base nisso, a gente consegue analisar as alternativas. Vamos lá. A letra A, ela fala o seguinte, ó. As lâmpadas B e D apagam. Apagam-se. Olha só, o problema da letra A é falar que a D apaga, como se ela estivesse acesa. Ela não está acesa. Então, a letra A está incorreta justamente por mencionar que D apaga. Só que D sempre esteve apagada, independente de A queimar ou não. Então, esse é o erro da letra A. Vamos olhar a letra B. A letra B fala, a lâmpada B apaga-se. Beleza, a gente viu que ela apagou de verdade. Show de bola. A letra C permanece acesa com o mesmo brilho e a letra D permanece apagada. Bem, a gente só não tem como checar por enquanto se permanece o brilho. Mas, de fato, a lâmpada D permanece apagada. Está certinho por enquanto. Não podemos eliminar a letra B. Vamos ver a letra C. O que a gente pode eliminar dela? A lâmpada B apaga-se. Beleza. A lâmpada B apaga-se. E a lâmpada C permanece acesa com o maior brilho. A gente não checou o brilho ainda. Beleza. Só que ele fala que a lâmpada D permanece acesa. Está errado, né? Ela está sempre apagada com o mesmo brilho. Então, a letra C está errada. E aí, vamos lá. A D fala o seguinte. A lâmpada B apaga-se. De fato, ela apaga. A lâmpada C permanece com o mesmo brilho. E a letra D, a lâmpada D, permanece acesa com o maior brilho. Na verdade, não. A letra D continua apagadinha lá. Então, esse aqui é o erro da letra D. E aí, a letra E fala. As lâmpadas C e D permanecem acesas. Está errado, né? Porque a lâmpada D sempre esteve apagada. Com o mesmo brilho. E a lâmpada B permanece acesa com o maior brilho. Essa aqui está muito errada. Então, a nossa resposta vai ser a letra B. Mas por que esse brilho é o mesmo? A gente precisa entender que uma associação de resistores em paralelo, essa parte de cima é independente da parte de baixo. Ou seja, se essa parte para de funcionar, a parte de baixo permanece funcionando como se nada tivesse acontecido. Ah, Luiz, mas vai ter uma alteração na corrente elétrica total do circuito, na resistência equivalente do circuito? Vai. Mas, o funcionamento dessa lâmpada independe do que acontece na parte de cima. E eu vou fazer um exemplo bem rapidinho para mostrar para vocês aqui no rascunho que eu vou fazer. Presta atenção. A gente, vamos imaginar que a gente tem um circuito, onde a gente tem uma resistência que vale 2 ohm, uma outra resistência que vale 3 ohm, e aí elas estão em paralelo. E aí a gente vai ter também uma bateria aqui que ela vai fornecer, sei lá, 12 volts. Então, vou colocar aqui, ela fornece 12 volts. Observe o seguinte, faz a lei de ohm rapidinho, né? Faz aí no teu caderno a lei de ohm. Então, e olha só, gente, aplicando a lei de ohm, se você fizer a lei de ohm aplicar 12 igual a 2 vezes i e 12 igual a 3 vezes i, se você fizer essa conta com muita calma, você vai ver que a corrente que passa no resistor que vale 2 é 6 amperes e a corrente que passa no resistor que vale 3 ohm é de 4 amperes. Lembrando que uma associação em paralelo, a DDP é a mesma para os dois resistores, tá bom? Aí, vamos supor que ela queima. Pô, a DDP desse cara continua sendo 12. Então, a corrente que passa por ele continua sendo 4. Ah, Luiz, e se o 3 queimar, o que vai acontecer? Ué, a DDP do cara que vale 2 continua sendo 12. Então, a corrente que vai passar por ele é 6 amperes. Então, nada vai influenciar no funcionamento desses dois elementos. Tipo assim, se esse cara apaga, esse continua funcionando com as mesmas especificações de antes, numa boa. E se esse cara apagar, o cara de cima apagar, o cara de baixo continua funcionando. Então, numa associação em paralelo, os elementos que estão em paralelo, eles são independentes entre si, tá bom? É claro que as características totais do circuito são alteradas, mas a gente não está levando em consideração isso para a gente poder fazer a análise do brilho, beleza? E é por isso que o brilho permanece o mesmo e o gabarito é a letra B. Show de bola? Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!